Oi, oi! Tô de volta hoje pra falar de Filho da Mãe, novo filme do Amazon Prime Video, que é, na realidade, o último trabalho assinado pelo Paulo Gustavo. Eu já assisti, vou falar aqui um pouquinho sobre o que eu achei. Mas antes, eu quero pedir pra vocês já curtirem aqui o vídeo, porque assim o YouTube entende que vocês gostam do nosso conteúdo e ele vai passando pra mais pessoas. Mas falar em passar pra mais pessoas, eu também preciso que você aí compartilhe esse vídeo. Pega o link, manda pra um amigo, joga aí nos grupos de WhatsApp que vocês estão, pra todo mundo chegar junto e ficar por dentro dessa nova produção nacional. 90. Ah, tô muito triste, né? Xuxa é 74, a cintura é minha 90. Quanto é que é a bunda da Xuxa? Acho que é 98. Tô com a minha bunda, tá maior que a da Xuxa. O Filho da Mãe, ele é um filme documentário que começou a ser gravado em 2019, quando o Paulo Gustavo saiu em turnê pelo Brasil, junto com a mãe dele, a Dona Déia, né? Que é a inspiração da vida dele, inclusive inspiração pro maior trabalho dele, né? Que é Minha Mãe é uma Peça. E aí, nessa turnê, o Paulo homenageia a mãe dele, porque a mãe, ela viveu cantando em bares, em lugares, muito até pra poder criar ele e a irmã. E ele queria meio que retribuir isso, né? Já que ela gosta tanto de estar ali nos palcos e, dessa vez, ela tendo ali apenas por prazer e pra poder se divertir também, divertir as pessoas que estão lá assistindo. Então, eles saíram em turnê e cantam músicas juntos e tal, e contam histórias durante ali as músicas. E o filme, ele basicamente mostra os bastidores, né? Na realidade, ele começa mostrando os bastidores, né? Que é a ideia inicial, até quando o Paulo ainda estava aqui entre a gente. Então, era uma ideia dele, por isso que é o último trabalho assinado aí pelo Paulo Gustavo. Só que ele se torna também uma grande homenagem, um grande tributo, uma grande celebração, né? Da vida, da carreira desse artista tão icônico, né? Pra gente aqui no Brasil, porque através desses bastidores ali e dessa relação que ele tem com a mãe dele, a gente conhece mais ele, né? E também fica sabendo sobre muitas partes da carreira dele, algumas que são expostas já há muitos anos, mas outras ali intimamente guardadas, que a gente vai descobrindo através não só de imagens dos bastidores lá da vida dele e da peça que ele estava fazendo junto com a mãe, mas também de imagens inéditas do acervo pessoal do Paulo. Você vê o Paulo criança, ali com 10 anos, ele já artista e tal. Então, vai contando meio que a trajetória da vida dele inteira, né? E tudo isso permeado com depoimentos, né? Também inéditos e atuais, não só da mãe dele, mas da família toda, né? A irmã, o pai, a madrasta, o marido, né? E amigos também estão ali participando. Então, isso ali se torna uma coisa muito mais pessoal, vamos dizer assim. A gente meio que entra, vamos dizer, junto nessa intimidade e nessas memórias que são revividas junto com essas pessoas. Então, o filme, além de ser muito divertido, né? Porque tem aquele humor do Paulo e as histórias também que são contadas ali são divertidas também. Tem esse lado emocional que a gente fala, cara, que cara foda, né? Primeiro vem essa sensação de orgulho, né? De ter tido um artista, ter essa genialidade aqui no Brasil e depois vem a emoção dele não estar mais com a gente. Mas também a gente pensa que o legado dele vai ficar pra sempre até porque o jeito dele fazer o humor inspirou muita gente. Mudou muito o jeito de se fazer ali humor de uma geração, de uma época e a partir dali as coisas se transformaram, vamos dizer assim. Fora também a abertura que ele deu, né? Através não só de coisas pessoais dele, como o casamento, como os filhos que ele teve, né? Isso também inspira e abre a cabeça também de muita gente que precisa ser aberta ainda. Mas também a questão do trabalho, porque ele foi um cara que peitou ali fazer um filme vestido de mulher, uma coisa que a gente não estava muito acostumada. Então, ali aquilo já é uma ruptura, vamos dizer assim. Fora a questão do cinema nacional, que ele também ali era um cara que era fortíssimo na bilheteria. Então, isso impulsionava outros artistas a quererem ir para o cinema e fazer a mesma coisa, né? Então, ele é um filme que eu acho que é muito importante, né? Esse documentário, ele é um pouco longo, né? Mas eu acho que assim, você consegue assistir ou de repente você dá uma paradinha e depois volta a assistir ali. Mas, no todo, né? Você consegue assistir de boa, né? E se entreter muito bem com aquilo que a gente está vendo. Ele começou a vida debocheando de mim, rindo, brincando. E me imitava em tudo. É isso, gente. Quero saber de vocês, se vocês ficaram na expectativa para assistir. E se você já assistiu, melhor ainda, né? Já coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam aí desse filme e documentário sobre o Paulo Gustavo, né? Que é esse artista que, com certeza, faz e vai fazer muita falta ainda para a gente. Tá bom? Ó, não deixa de se inscrever aqui no canal, que a gente está quase chegando. Falso sempre, né? Mas estamos quase chegando aí a 20 mil inscritos. Faltam mil aí, ou um pouquinho menos, para a gente poder alcançar essa meta. Então, conto com vocês. Aproveita também, você, depois de se inscrever, ativa a notificação, né? Porque só assim vocês sabem quando tem vídeo novo por aqui, tá bom? A gente se vê numa próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.